Olá Câmara, o que se passa aqui é um bocado triste, porque é injusto, não é? Tipo, se alguém está um bocado lixado, vamos dizer lixado, para não usar a palavra fudido, porque ninguém vai usar a palavra fudido num vídeo, fica mal. Mas pronto, se alguém está lixado, até pode ir para o cinema, mas depois não morre ali, tipo após o primeiro mergulho. Como foi o caso deste rapazola, para bem este rapazola, é o australiano, é o Nick, é o Nick, é bom rapaz, é bom rapaz. Opa, e olha, e pronto, e teve aí a corteira, mas o seu corteira ficou pelo corte, e está ali assim, ali o fundo, aí eu aqueci a nadar, e eu fui a nadar, e não sei o quê. Está ali, é uma cabecita, por acaso, por acaso, por acaso a verdade, se eu digo, e ela estava dizendo, olha, Pedro, eu já te disse que eu sei me dar coisa bem. E eu, hã? E ela, não é verdade, eu, está a dizer, olha, é água, como se eu não soubesse que há água aqui. Tipo, estou numa piscina, tipo, é sério, olha, há água, aparentemente há água. Direito, olha, dá aquele cara, deixa eu vermelita, olha, deixa eu vermelita. Olha, 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 olha o verdadeiro capite. Um, olha, 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 olha. Olha, olha, olha mesmo, olha só. Olha o negócio é��apaz. Eu ainda não sei qual foi o truque, eu ainda não sei qual foi o truque. Pronto, eu sim não estava a dizer... Ah, sabes Pedro, eu por acaso não adoro bem. Eu sou uma nadadora, que é incrível aquilo. Uma vez saiu os olímpicos e não pude participar, que era rápida demais. Está ali ela. Que horrível, até me rio das coisas. E foi tão rápida, e nada tão bem. Olha como ela está a rio. Repara como eu me rio e eu até nada de muito tempo. Nem eu rio e nada de-me. Também éramos coisas que muita... O verdade é que a fita está a passar, que eu estou aqui sem pé com a câmera dela, e ela está tipo a ter um treco, um treco. Eu por acaso também não estou muito confortável, vim a voltar. E pronto é isto, é isto. É isto. E está ali o australiano de quem já falamos há um bocadinho. Dorme, 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 Sinderal. Eu tenho a lantar a manha humana. Eu é que sou radical. Eu é que saio até tão tarde. A Sofia está a filmar. Porque é tipo... Ui! Oh, portugueses. Eu estou lantando. A minha saia até para a tarde saber a radical. Ai, ui! E depois vou melhorar a coxista. E o Pedro estava com os que só não é que é o radical. E ela queria filmar. Ela está a filmar no meu... Não tens que... Não, mas é que tu filmaste por baixo. Ela é capaz de ter uma coisa. Vai, sim. E ela quer filmar porque estava com dificuldade de seguir. Acho que não estava bom. Ah, Jesus. Tu te deixas no carro da máquina. Vai lá andar. O quê? O quê? Não estou bem melhores. Olha, o zoom não funciona, António e Pedro. O zoom não funciona. A culpa só estou a ver de que... Estou a ver. Estou a ver. Estou a pessoa.